Depois de cada legado, vamos contestar, amém, que significa, sim, Senhor, que eu creio o meu, aumenta-me a fé. Que, Senhor, estejam com os seres. Amém. Que Deus Todo-Poderoso os bendiga com sua misericórdia e os conceda na sua sabedoria e salva. Amém. Que a unir-te e os feitos da fé e os dai a perseverar pelas vidas mortas. Amém. Que interesse-te a si com esses espaços e a nós que vão peregrinar, exposte-te no caminho de amor e de paz. Amém. Por intercessão de Santo Ignacio de Antioquia, expiria a Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descienda sobre todos e permanece para sempre. Amém. 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 Amém.